Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar algumas polishes que recebi da Modellones Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns esmaltes que eu recebi da Modellones E esses esmaltes são gel polishes, ok? E esses esmaltes são esmaltes de gel Então a gente precisa de cabine para poder secar os esmaltes Existem cinco cores maravilhosas e eu vou mostrar cada um desses São cinco cores e eu vou mostrar bem de pertinho cada uma delas para vocês Mas primeiro vamos olhar essa embalagem que eu achei a coisa mais linda A tampa é de madeira e assim, eu achei perfeito demais Eu também recebi a cabine para poder secar os esmaltes de gel E ele é todo rosinha assim, bem fofinho, eu adorei E a cabine também vem com carregador Eu também recebi esse kit com a base coat e a top coat também Muito obrigada, Modellones Eu também recebi esse kitzinho que vem com uma base para esmalte de gel E um top coat para esmalte de gel também E eu vou mostrar para vocês o efeito quando usamos a top coat Então a primeira cor que eu vou mostrar para vocês é a Blue Raspberry É um excelente colorado de azul, muito eletrido e muito gel Eu também amo a brilhada dessa gel nail polish Essa é a minha primeira vez usando gel polishes Então eu estou muito, muito emocionada pelo efeito Então você precisa curar depois de cada colete E eu precisava apenas duas coletes para ter uma cobertura completa Então aí eu usei duas camadas do Blue Raspberry Ele é bem bonito, ele é muito bem pigmentado Duas camadas já fecham sensacional E lembrando que a gente tem que secar na cabine E é assim que ele fica Com efeito bem glossy, bem brilhante E eu fiquei apaixonada Eu adoro esse tipo de tom de azul E para terminar, eu fiz um nail stamping sobre a Blue Raspberry Gente, olha esse esmalte vermelho, que coisa mais linda O nome dele é Santa Claus, né? Fazendo menção aí ao Natal, né? Do Papai Noel E é simplesmente maravilhoso, gente Quem me conhece aí sabe que eu não sou muito fã de esmalte vermelho Mas esse daí, assim, ele chega quase a ser laranja É simplesmente incrível E eu não preciso dizer nada sobre a gelinha É perfeito, é incrível E olha esse brilho, gente É simplesmente assim Incrível Eu tô apaixonada com esmalte de gel E para encontrar com o nome Eu fiz alguns snowflakes Agora veja essa cor Oh meu Deus, incrível Essa é chamada Mint E é uma turquoise pastel shade Eu amo turquoise Qualquer tipo de shade, eu amo Então essa é minha favorita Eu amo todas as cores Mas essa é uma é especial para mim E eu usei dois coats também É realmente opaixo E é uma cobertura muito boa também Eu realmente gosto Gente, tô pirando nessa cor não, né? Eu sou apaixonada Sou a louca do turquesa E esse aí, o nome dele é Mint Lembrando aquela coisa de menta E só duas camadinhas aí Colocando na cabine É simplesmente um espetáculo Foi a minha cor favorita Olha esse efeito gloss Gente, olha esse efeito gloss Eu tô assim Chocada com esmalte de gel Nossa, eu quero adotar pra minha vida Eu realmente amo esse E para adotar com o nome Eu fiz algumas levas Green leaves A próxima cor incrível É esse baby yellow É tão bonita Eu amo esse efeito E realmente funciona com a menta Mas ok Esse é colorido 60 degrees Fahrenheit And like I said It's a baby yellow Esse é o 60 graus Fahrenheit É um amarelinho aí Pastel Coisinha mais linda e fofa Gente Achei que combina super bem Com o Mint também I only use two coats It's really opaque With only two coats And it's really glossy too I love this one Eu também usei duas camadinhas Só dele E coloquei na cabine Depois de cada camada And to match Adidas Cactus In the desert The last But not the least Is this Perfect purple This one It's called esmeralda And it's like a violet shade A little bit of blue too Essa cor então É chamada de esmeralda E ela tem um fundo roxo Quase azulado também This is such a bright color And amazing I really love this one too Essa cor ela é bem vibrante Bem alegre também E também cobre super bem Com duas camadinhas aí Tranquilamente And now let's see the close up Of this amazing color Esse é o close dessa cor Gente Tô simplesmente apaixonada Com o brilho de esmalte de gel And to decorate I did some crystals With nail stamping I did a multicolored nail To show you guys All of the colors In one hand Então eu fiz aí Uma multicolorida Só pra vocês verem Todas as cores juntas And here side by side One nail Without top coat And the other one With top coat Então aqui Uma unha sem top coat E a outra com top coat So guys This is what I received From Modelones Thank you so much Modelones For the honor Of swatching This nail polishes E é isso gente Esse foi o swatch de hoje Um beijo Kisses E é isso gente Obrigado.